E chegou o grande dia de eu testar o quê? O iPhone 14 Pro Max aqui na íntegra junto com vocês em minha house. Pois bem, simbora de unboxing e primeiras impressões dessa coisa bonitinha. E aí, gente? Tudo bom com vocês? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal, mais um vídeo de unboxing, de review e hoje falaremos sobre o iPhone 14 Pro Max e nada mais, nada menos da minha cor feve da vida. E eu espero muito que vocês curtam, fechou? Pra mais vídeos sobre iPhone e conteúdos desse tipo, rola a tela aí pra baixo, deixa aquele likezão do dia, se inscreve e ativa o sininho pra receber os próximos vídeos e dicas em primeira mão, é claro, tá bom? Lembrando que temos nosso grupo de ofertas pra você conseguir comprar economizando dinheiro na internet. Temos nossos cupons exclusivos, então se você estiver lá no nosso grupo, você vai conseguir comprar economizando. E também temos nosso grupo de inscritos pra gente dar umas papeadas lá. Eu libero o wallpaper, eu libero dicas lá pra vocês, então te aguardo por lá também. Não temos muito na caixa? Não, não temos muito na caixa, mas simbora de unboxing. Bora começar abrindo essa caixa maravilhosa, né, gente? Aqui ó, a corzinha que a gente mais quis ver pessoalmente e na mão, que é o roxo profundo, a nova cor, né, da Apple. Se bem que teve um preto também mais diferenciado ainda, gente, realmente essa cor, ela é bem, bem bonita. Ela tem um tom de roxo da paleta assim, bem, bem escuro, tá? E eu curti até, nas laterais também tem uma pegada do roxo e algo bonito, chique, bem chique, na verdade, tá? Outra coisinha que também temos aqui é essa bateria, que no caso é o MagSafe, né, pra colocar aqui pra carregar. No caso, pra quem não sabe, é exatamente o Power Bank da Apple. Então, você conecta atrás do celular, ele já tem um imã, né, no próprio celular. Então, a bateria, né, o MagSafe, ele já gruda, de fato, atrás do celular e carrega o celular, né, sem você precisar de mais nada. Então, é legal por conta disso, mas óbvio, é um gasto à parte, tá? E aí, obviamente, ela também tem que ser carregada, mas vocês conseguiram ver aí que o iPhone, na hora, já reconhece que é a MagSafe e tudo mais. E fica bem presinho mesmo, eu tentei fazer o teste, assim, de tirar, esbarrar, ver se cairia e não, realmente fica bem, bem preso. E na caixa, gente, não temos muitas coisas, né, apesar dos apesares, ainda tem o cabo, tá? Então, ainda vem o cabo pra você carregar o celular, a base, fone de ouvido, as coisas assim, tudo, deixa pra lá, tá? Não, não vem, só tem o cabo e eles ainda continuam mandando esse adesivo da Apple. Pô, eu me pergunto, você usa esses adesivos, gente? Porque quem compra só o iPhone, né, todos os anos, eu fico pensando o que que faz com esses adesivos, porque desde que o meu irmão tinha o iPhone 3G, acho que é 3G, acho que é, ele nunca usou esse adesivo. Então, assim, já tá mais do que passado, mas tá tudo bem. Tá aqui na caixa. Ok, vamos reclamar que daqui a pouco vão tirar tudo. Vamos mandar na nossa mão, assim, ó, aqui o iPhone. Beleza, nós temos, né, presença também. Vocês conseguem já ver aí o próprio Daimic Amoled e o Always On Display brilhando, né, que é a tela sempre ativa aqui no iPhone 14 Pro Max. Então, sim, ele sempre fica com essa tela ativa. Claro que você pode desativar, né, configurar da forma que você preferir, mas ele já fica com essa iluminação menor e mostrando ali o horário, enfim, certinho pra você. E essa é uma das novidades lançadas na linha do iPhone 14 Pro Max, junto com o Daimic Amoled, que são, que é exatamente esse display aqui onde ficava a câmera do celular, com vários recursos e avisos animados, enfim, mostro exatamente nessa parte que eu vou trazer pra vocês direitinho num próximo vídeo de truques e dicas usando o iPhone 14 Pro Max. Vindo, gente, especificações, temos o processador Apple A16 Bionic, tá, com 6 GB de memória RAM. E essa versão que eu estou em mãos é nada mais, nada menos de 512 GB, ok? E já veio assim, gente, 14,9 GB ocupado, tá? Eu só baixei o Instagram até agora, mas esse tanto já tava aqui ocupado. Quanto à tela, é uma tela Retina XDR OLED com 120 Hz de atualização e o tamanho de 6,7 polegadas, um tamanho que eu diria bem grandinho. Estou acostumada com o celular grande, mas ele também é largo. Não sei se ele é mais largo que o Note. Claro, são pegadas completamente diferentes. Aqui tem um celular arredondado, né, com as bordas arredondadas, mais retangular, que temos um celular mais com as bordas quadradas e, obviamente, mais quadrada, né? Mas as aqui de lagura, eles são bem próximos, não. O próprio iPhone aqui é ainda mais largo. Então, a pegada com uma mão só dificulta, tá? Ó, quase caiu. Não tem capa ainda. Ó, com uma mão só, tem que fazer bastante malabarismo. Se eu estiver segurando assim, ó, é impossível chegar. Só pra nível aí de... Pra autossaber. Quanto a peso, né, pra quem já me acompanha aqui nos outros reviews, sabe que eu gosto de celular grande, mas o ruim é que eles são o quê? Pesados, né? Por exemplo, o S23 Ultra, ele é mais pesado do que todos os outros anteriores, o Note, o S22 Ultra, mas o iPhone 14 Pro Max ainda é mais pesado do que todos eles. Então, ele pesa 240 gramas aqui na sua mãozinha. Se falarmos de bateria, ele conta com uma bateria que eles poderiam arredondar, mas não, não arredondaram. Então, ficou 4.323 miliampere hora. E promete durar o dia todo. Não sei se tá rolando, mas eu acho que sim. Ouvi vários relatos de pessoas que disseram que a bateria realmente melhorou. Então, podemos acreditar. E vocês viram que ele realmente é todo chique, todo presente mesmo ali no design. Ele conta com a proteção... Agora vem o inglês. Ceramic Shield. Acho que eu falei certo. Resumindo, segura a promessa. Promete ser mais resistente que qualquer vidro de smartphone. Se você pode mergulhar com ele, você pode mergulhar com ele. Ele é resistente à água, conta com o IP68. E a profundidade máxima que você pode chegar com ele é até 6 metros, né, debaixo d'água por 30 minutos. Depois disso, a Apple não se responsabiliza. E como eu havia comentado antes, as novidades aqui presentes são a tela sempre ligada, né, que é o Always On Display. E também o Dynamic AMOLED, com vários recursos aí animados. Quando você coloca o celular pra carregar, quando você tá escutando música, quando você recebe ligações, quando você tá usando maps. Enfim, todos esses recursos estão interligados com o Dynamic AMOLED. Então, tô falando tudo errado aqui pra vocês, né. Não é Dynamic AMOLED. É Dynamic AMOLED. Enfim, a ilha dinâmica, né. Vamos traduzir pra gente conseguir falar de uma forma melhor pra vocês, né, e não passar vergonha. Então, a ilha dinâmica, que é a ilha, né, animada aí pra vocês, conta com várias funções interligadas com esses aplicativos que eu mencionei. Então, assim, gente, sim, tem recursos legais. E, assim, o design, né, pra mim, ó, que tá aqui com um iPhone 13 Pro nas mãos e o 14 Pro Max, vocês conseguiram ver que, né, ficou mais bonito sim. Claro que são celulares maiores, aqui é o Pro, aqui é o Pro Max, mas realmente esse recorte aqui ficou muito mais bonito do que realmente ele era antes, tá. O que vocês acharam? Prefeririam antes ou agora? Eu acho que realmente ficou melhor porque teve um aproveitamento de tela bem melhor do que havia antes, né. Não havia necessidade desse recorte aqui. Eu acho que é muito mais interessante isso aqui. E aí você clicando em cima, ele dá uma pulsadinha, né, e abrindo os aplicativos, ele vai correspondendo de acordo com o que você tá abrindo. Indo para câmeras. Sim, temos três câmeras aqui na traseira, tá. E vamos lá. Um sensor principal, né, uma câmera grande-angular de 48 megapixels, né, que é o sensor máximo que a Apple já fez, né, colocou num celular. E muitas pessoas podem falar, nossa, mas tem vários celulares com 200 megapixels e tudo mais, e aqui só 48. É porque a Apple é diferenciada, né, gente. Eles conseguem entregar uma qualidade, mesmo de 48 a nível de 200 pra mais aí, de qualidade realmente em fotos, gravações, enfim, tudo isso. Então, é 48, mas o negócio manda extremamente bem no pós-processamento. Segunda câmera, uma ultrawide de 12 megapixels. Pra quem não sabe, ultrawide é onde pega mais o ambiente, aquela lente de peixe, seria isso, né, olho de peixe. E a terceira câmera também, de 12 megapixels, pra você conseguir fazer a... É a matéria objetiva, né, pra você fazer as fotos aí mais de perto. Temos um zoom de 2x e temos um zoom de 3x. Pra você ter aí uma qualidade melhor de fotos mais próximas, tá? A abertura da ultrawide é 0.5. E na frontal permanece, desde que o iPhone é iPhone, né, de 12 megapixels. A resolução máxima na gravação é em até 4K a 60 quadros por segundo. Isso seja na câmera, ó, frontal e também na câmera traseira. Uma outra novidade é que, né, já não bastava toda a estabilização que o iPhone tem, eles lançaram o modo ação, que é justamente pra você ter mais estabilização durante as gravações com muito movimento, sei lá, correndo, enfim, algo desse tipo. Você tem como usar o modo ação pra ter mais estabilização. Eu vou mostrar pra vocês agora nos testes de câmera, né, usando esse modo ação e usando também o módulo comum que já tem no iPhone e também as fotos e vídeos que essa coisa bonitinha aqui faz. Lembrando também que temos a novidade de ter o alto foco na câmera frontal, que é uma coisa que o iPhone já tava, assim, atrasadíssimo. Mas chegou antes tarde do que mais tarde, não é mesmo? Começando aqui os testes com o iPhone 14 Pro Max em 4K a 30 quadros por segundo aqui pra vocês. Peraí, já tô segurando aqui com a minha mão mesmo. E temos uma novidade. Qual a novidade? Isso aqui, ó. Alto foco. Preciso fazer manutenção também. Gente, temos alto foco, uma coisa que já tinha aí, né, na Samsung, por exemplo, faz bastante tempo. E, enfim, a Apple trouxe desses novos iPhones. Então tá aí pra vocês. Hoje o dia, não é ainda o pôr do sol, mas o sol já deu uma sumida. Posso dizer que esse controle aqui do branco tá incrível, porque realmente não está estourado de forma nenhuma. Ó, aqui, ó, aqui que poder até estourar o HDR dele, ó. Tá quase conseguindo fazer toda a coisa da nuvem. Então, realmente, olha esse céu. Incrível, incrível. Uma coisa que eu acho que a Apple já poderia lançar é a gente poder pausar a gravação, né? E aí continuar quando a gente quiser ou trocar de câmera numa única gravação. Isso é uma coisa que eu acho que a Apple já poderia lançar nos próximos iPhones, porque não é algo revolucionário. Né? Mas, por enquanto, temos que parar e começar de novo. Então, vou parar e ir pra 60. Agora, ó, já deu uma estourada. Agora, gravando em 60 quadros pra vocês, tá? Mais estabilização. Porém, todavia, entretanto, o HDR já não tá... Já tá um pouco confuso, ó. Ó. Percebem o céu? Estabilização, é claro que, pô, não tem nem o que dizer. Vou dar uma curvidinha aqui, ó. Mas ela tá estourando bastante, o céu. Ó. Outra coisa que temos de novo aqui é o modo cinema em 4K. Então, vocês estão vendo aí esse desfoque lindo e incrível. Tem um quadradinho na tela que ele tá, tipo, é... Perseguindo mesmo o meu rosto, pra onde o meu rosto vai. Então, isso faz com que, de fato, o desfoque ele não fique confuso. Nossa, tá uma coisa muito incrível mesmo. Ó. Muito bonito, muito bonito. E o melhor, porque a qualidade agora está realmente muito mais incrível. Eu sempre gostei do modo cinema do iPhone. Apesar que ele dá uma escurecida na imagem, e isso aí, às vezes, dependendo do ambiente, fica mais escuro. Porém, a qualidade agora em 4K fica muito melhor. Principalmente pra quem grava na câmera frontal, que eu tô gravando agora na câmera frontal pra vocês. Né? Ainda vou para a câmera traseira. A câmera traseira, também no modo cinema, porém, é... Em 4K, né? Óbvio. Só que em 30 quadros, tá? Que eu acho que já é suficiente aí pra gente conseguir ter uma qualidade muito, muito boa. Vou focar aqui, ó. Vamos ver se ficou bom. E aí? O que vocês estão achando dessa maravilha que custa aí? Bem pouquinho. Vocês estão vendo aí a estabilização, ouvindo direitinho o microfone. Agora vou alterar entre as lentes. Continuando onde eu estava, agora estou na ultra-wide. O que vocês acharam? Vou dar um movimental aqui só pra vocês verem como é que é. E agora vou alterar entre as outras lentes de zoom. Lente de 2X, eu não sei se eu tô muito perto disso aí. Mas tudo bem. Temos essa lente de 2X, agora temos a lente de 3X, que o zoom é maior. Eu vou ter que sair do plano, gente, senão fica estranho, né? Porque eu tô me gravando. Pera aí. Agora a lente de 3X. Esse é o zoom máximo, limpo, né? De qualidade. O restante, né, depois é tudo digital. Então esse ainda é um zoom óptico, um zoom bom. E voltando, fica assim. E essa é a ultra-wide. Consegui encontrar o sol, gente. Então tá aí pra vocês uma gravação em frente ao solzão. Que eu cacei ele aqui na rua, pra qual direção ele tava. Ele tá aqui no meio da mata. E é isso. Lindo, né? Ó. Caramba. Agora o negócio tá bom. Agora eu posso dizer que tá bom. Depois eu vou mostrar pra vocês um pouquinho assim. É lá no meu perfil no TikTok e no Reels. Comparativos leves entre o iPhone 13 Pro e o 14 Pro Max. Tá bom? Estou aqui à noite, né? Bem, bem escuro pra vocês. Pra mostrar como é que fica a gravação na câmera frontal. Em 4K 30 quadros. Porém, porém, à noite, tá? Então tá aí pra vocês. Vou virar aqui, ó. Contra a luz. Aqui pra vocês. Vou dar uma andada rápida aqui. Vou currar. Pra vocês verem como é que fica, ó. Vou andar pra cá. E aí? O que vocês acharam? Vamos embora pra câmera traseira. Aqui na câmera traseira também. 4K 30 quadros. Na lente de 1X. Pra mostrar pra vocês, ó. Em frente à luz. Agora, contra... Sei lá. Aqui? Não sei. A ela. Vou dar uma andada aqui rápida. Pra mostrar pra vocês. Vou virar pra cá. Ó, vou virar pra cá. Vou pular. E aí? O que vocês acharam? Tá bem escuro aqui, mas tem essas luzes amarelas. Ó. Pra cá tá mais escuro. Falando baixo, porque já é de madruga. Me conta o que vocês acharam. E aí? O que que você achou? Cara, eu realmente posso dizer que... Eu me surpreendi. Eu me surpreendi no momento, gente. Que eu estava com o anel na mão, tá? E aí eu peguei o celular assim. Tá? Tava de dia, né? Aí eu peguei o celular assim. E, gente. Ele simplesmente conseguiu focar no meu dedo. É uma macro. Um sensor, né? De macro. Da NASA. Incrivelmente maravilhoso. Acho que de todos. Sem dúvida. De todos os celulares que eu já testei. Essa câmera foi a macro nível extremo. De perfeição. Eu consigo ver perfeitamente as linhas dos meus dedos, né? E assim. Cara, muito próximo. Muito próximo. Eu só peguei o celular assim. E aí eu tô olhando pra tela e eu... É meu dedo. Gente, sério. É bizarro. Vou mostrar pra vocês essa foto. Aí pra... Agora, né? E essa que eu também acabei de tirar. É muito doido. Então, realmente, eu tenho que enaltecer que a macro do iPhone. O iPhone, o iPhone, o iPhone 14 Pro Max, tá bizarro. Eu sempre vi que faziam ótimas fotos, né? Porque a Pro Max, ela... A linha, né? Pro Max, ela tem essa... Essa... Como é que fala? A palavra? Essa diferença, né? Pra você poder fazer fotos em macro com muito mais qualidade mesmo. E o 14 Pro Max me deu uma surpreendida, assim, muito, muito grande. Então, realmente, só elogios. Gostei bastante. Teve alguns momentos que vocês viram que as fotos na frontal deu uma estourada no branco. Que eu acredito que essa é um pouquinho das dificuldades aí que o iPhone encontra. Ele não é perfeito. Ele encontra essas dificuldades. Eu vejo muitas pessoas, quando estão gravando stories, o branco, ele costuma dar uma estourada, né? Demora ali um pouquinho regularizar. Mas, no geral, ele consegue fazer um ótimo HDR. Mas, quando tem muito branco, assim, no céu, quando ele quer fazer esse HDR bem, né? Legal. Ele acaba dando uma descontrolada. Mas é um celular realmente maravilhoso. Muito incrível. Um pouquinho pesado, mas uma capinha resolve o meado do caminho. Pra que você consiga ter uma pegada melhor com o celular. Então, assim, amei demais. E também, né, tem aqui o MagSafe. Que, se vocês quiserem, eu mostro mais. Mas não tem muito o que falar, né, gente? É de quanto isso aqui, gente? De quanto de bateria? Nem sei onde ver. Aquelas, né? Eu não sei. Mas é isso, né? É sombra. Aguardem o vídeo onde eu vou trazer personalização e também os truques usando o próprio iPhone 14 Pro Max, sabe? A linha dinâmica e todos esses outros recursos aqui incluídos no iPhone 14 Pro Max. Mas, agora, eu quero saber o seu feedback. O que você achou dessa boniteza, né? O que você achou da qualidade das fotos e vídeos, tá bom? Lembrando que pra você acompanhar os stories, você me segue lá no Instagram. Pra você acompanhar tudinho que eu fiz usando o iPhone 14 Pro Max e estou fazendo ainda, tá? E é isso. Espero que vocês tenham curtido. Um grande, super, forte beijo. Fiquem com Deus. Até o próximo vídeo. E tchau, tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho